Música Estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento pela vida do Cláudio Carvalho ele precisa de uma porta de emprego, ele quer trabalhar na área de supervisão de materiais, de estoque vamos orar porque o Senhor vem abrir essa porta para o Cláudio, amém? Deus pode, nós vamos simplesmente orarmos também e fazemos a nossa parte, correr atrás, cortar o nosso currículo vamos orar pela Maria Auxiliadora, ela precisa também de uma porta de emprego quer trabalhar na área de administração pessoal vamos orar então pela Maria Auxiliadora e pelo Cláudio Carvalho Gracielita pede por libertação na vida do ENERC que ele precisa de libertação e também a Jéssica e também a Evelyn na vida também, nas áreas financeiras e de saúde também essa pessoa aqui aceitou Jesus e nós vamos orar por ele seu nome é Márcio Ferreira, ele é de Manaus vamos orar também pela sua família, que coisa linda Deus te abençoe, continue conosco aqui na Boas Novas na programação que traz Jesus e traz vida Deus te abençoe e também procure uma igreja evangélica nós somos a Assembleia de Deus aqui em Manaus tem muitos templos todos abertos, esperando pela tua visita Márcio para você ser fortalecido em Jesus, tá bom? vamos orar pela Maria Evangelina pela vida da sua cunhada Elisete Rosa Miranda ela se encontra acamada, ela tem câncer na coluna e precisa de cura e salvação e cura vamos orar também pela salvação e libertação da Cristina vamos orar pela Elisete, que está com essa enfermidade ela é do Rio de Janeiro e orar também pela Cristina Valdenora pede oração, pois já fez três cirurgias ela não consegue andar vamos orar que o Senhor venha tocar nela Lana também precisa de oração, pois ela quer ter um bebê ela quer engravidar, vamos orar pela Lana Sônia pede oração pelo Daniel, seu filho ela é do Rio de Janeiro e ela pede pela libertação também da Jaqueline e também que está com câncer ela pede pela libertação, na realidade, de Daniel e libertação e salvação e pela cura da Jaqueline vamos orar também pela Jaqueline Queiroz ela é de Angra dos Reis ela precisa de oração pela sua filha vamos orar pela filha dela Maria, ela pede que o Senhor venha também derramar bênçãos sobre a vida da filha dela que vai casar vamos orar por ela seu nome é Joelma pelo casal, né? Joelma e por André vamos orar também pela... essa pessoa não diz o nome mas ela está precisando de... de documentos que estão sendo presos por uma entidade há 10 anos e não entrega com facilidade vamos orar que Deus venha desimpedir isso por você, amém? vamos orar também pela Ariana que Deus venha resolver uma causa financeira, sentimental e judicial Ana Luzietti também pela restauração do seu lar seu marido, seu nome é... Raimundo Barbosa vamos orar pelo Raimundo e pela Ana orar também para a família dessa pessoa que não diz o nome mas que o Senhor venha fortalecer libertar o marido dela Maria Pontes pede oração pois tem medo libertação do síndrome do pânico do medo querida, ela é de Parintins lá para a casa do Senhor para a igreja ali na casa do Senhor a unção, a poder fique com a gente aqui na Bíblia também todos os dias ouvindo a palavra porque a Bíblia diz conhecereis a palavra, a verdade e a verdade vos libertará então procure Deus não fica aí sabe, ah vou ficar no medo não, Deus não quer medo para você não medo não vem de Deus o que vem de Deus é amor graça bondade misericórdia Ele quer isso para você amém? vamos orar pelo Menezes pela sua causa para que o Senhor venha libertar essa pessoa o nome dela é Silvandrina e que o Senhor venha da Silvandira e ela precisa de libertação vamos orar só Deus mas Deus pode amém? pela Merília pelas suas causas também Raimundo feliz amém muito obrigada Raimundo pelas tuas palavras essa pessoa que o Senhor está se referindo é a minha mãe ela faria ontem 90 anos de vida mas Deus levou ela para estar com ele e ela é uma grande influência na minha vida Deus te abençoe meu irmão com essa palavra Senilda pede também pelo Altemar Ângela de Cabo Frio pela sua filha Beatriz vamos orar para que ela volte para Jesus e vamos orar pela Marcia também pela família dela pela área financeira Maria vamos orar pela sua casa pelo seu filho que vai casar para que o Senhor venha ter a vontade dele na vida desse casamento Vera Gomes pela família pela sua cunhada quero que o Senhor venha fazer o milagre na vida do eu acho que é eu não estou sabendo o nome eu sei que é Sara né o Senhor venha dar a vitória aqui nessa situação vamos orar Senhor Jesus nós apresentamos cada um aqui diante de Ti Senhor Tu sabes o medo que Senhor essa pessoa hoje está passando é a Nara venha libertar ela Jesus Senhor venha colocar a Tua boa mão Senhor sobre a vida de cada pessoa aqui aqueles que estão perturbados com o espírito diabólico audacioso como esta mulher aqui mencionada Senhor toca Senhor com poder e liberta a vida desta mulher Senhor nós oramos por todos que estão precisando de cura pelos seus filhos libertação para os seus filhos aqueles que estão orando pelo casamento que estão orando por relacionamentos por salvação nós oramos agora e pedimos Pai em nome de Jesus que Tu venhas liberar o Teu poder na vida deles aqueles que estão enfermos agora Pai nós oramos que a Tua boa mão de cura vem estar agora Pai neste momento sobre a vida dessas pessoas Pai que estão precisando de cura Pai toca hoje na vida da Maria Evangelina Senhor toca Senhor com poder na vida da Valdenora Senhor toca Senhor na vida da Lana Pai toca neste momento abrindo portas para a Maria Auxiliadora e para o Cláudio Senhor que precisa de uma porta Pai de emprego nós oramos também Pai pela vida da Gracielita Senhor pela vida do Enec da Jéssica da Evelyn todos aqui mencionados Pai Pai Senhor na vida do Daniel Senhor trazendo salvação e libertação nós oramos hoje pela Beatriz Senhor que Tu venhas Senhor sustentar ela nos Teus caminhos Senhor nós oramos Senhor por cada causa aqui Senhor nós oramos Senhor também por filhos que estão longe de Ti traz Senhor liberta Senhor faz o milagre Pai nós oramos e pedimos em nome de Jesus amém amém e amém Deus nos abençoe fiquem na paz de Deus e até o próximo programa eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém amém